Depois de tantos anos, hoje consigo dizer As palavras de guardar, não consigo esquecer O sorriso, o sorriso, o sorriso O sorriso, o vento, o vento, o vento, o vento Mas poderíamos ter fechado O sorriso, o vento, o vento, o vento Mas poderíamos ter fechado Desistimos, não voltamos Porque o destino não deixou A emoção do que é meu A paz estamos a ver O destino do que eu vi Para sempre tu e eu Para sempre tu e eu Para sempre tu e eu E você A paz Quando eu me engano Eu te amo Eu te amo Você que eu te amo 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 Amém. Amém.